Vai fazer música, Breno? Faz um Get As My Files Salve Tem que valorizar esses mano aí, tio Gente, eu tô quase caindo em tentação aqui já Sem mais nem menos, sem delongas Chesco da Rima Salve Pra você, Chesco É a minha contribuição Se tivessem outras pessoas aqui teria um monte Plá, 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 mas aqui é pra você, ó Se liga nas ideias Se eu não tivesse mão Se eu não tivesse uma das mãos, eu ia fazer assim Caramba, mano É sério que você começou assim? É Que otário Eu entendi, não Nossa Acho que é a fome, né? Peraí Pegar o resto do amendoim que o Pet deixou aqui De estar numa larica do caramba Você almoçou antes de vir? Almocei Nossa, ele também é bem passa fome, hein? Quer comer toda hora Mas eu não comi amendoim, né, velho Você Entre um milhão de coisas que você faz Você é humorista Cantor Compositor Compositor eu ainda aceito, mas cantor tá... Puxador no centro Puxador no centro é a mais, hein, mano? Se liga, João Puxador no centro Que liga, mano, que faz ideia Como se chama a sua mãe? Minha mãe? Maria E seu pai? Joe Medes Ah, mano, vai cagar É sério, o nome do meu pai é Joe Medes O sobrenome é Targino ainda Como assim? É, colocaram, velho Meus avós colocaram Joe Medes? Joe Medes O que foi? Não entendeu Joe Medes Targino Pior que quando eu era criança O Breno, ele quer falar Na hora do bagulho Que a gente tá falando já O bagulho nada a ver Ô, louco meu, olha aí Cobra, me cobra aí Fala, eu tô com fome Eu tô aqui Eu tô aqui do lado de dois Cara que eu gosto pra caramba Os malucos são músicos Músicos Compositores, dançarinos Eu quero que vocês conheçam o Chesco Como é que funciona a sua parada de... Quando você descobriu isso? Que você é um humorista e você pode fazer as pessoas Feliz Com as suas imitações, com as suas palhaçadas Isso é uma coisa que nasce com a gente, né? Um dom que Deus dá, né? Quando eu... As imitações... As primeiras que eu tentava fazer O pessoal dava risada Porque eu era criança E eu gostava de imitar o... Silvio Santos O Luciano do Vale, mano Na narração lá Boa narração Ô, não, 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 não É... Foi, 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 foi Aí eu ficava imitando ele e tal E aí depois foi aparecendo outras paradas Eu comecei a imitar Silvio Santos Mas olha só Vem pra cá, vem pra cá Que é o podcast do Thiago de Elite Se liga nas ideias, Silvio Santos Se liga nas ideias, hein? Pra você que não se ligou nas ideias Clique em inscrever-se Pra você que tá se ligando agora, né? Vamos acordar Esse Silvio Santos aí tá com um pouco de Maria Gabriela Hoje eu converso com ele Tiago de Elite Oi Quando foi que você descobriu Que nasceu pra ser Smurfs? Me respeita, Tiago Me respeita Me respeita Meus amigos gostam de você Não faz isso, não Eu não quero que meu filho veja a minha parte violenta Mantenha o respeito comigo, rapaz Eu vou manter aqui pra ficar na ética Mas se pintar de azul Já sabe, né? Sabe quem me chama de papai Smurfs? Quem? Aline, lá de Goiás Mulher do meu filho Utsu Manda um salve pra eles aí Aline de Goiás, mulher do filho Utsu Eu não vou nem falar mais nome Tá bom Não vou falar da Camille, da Belline Não vou falar de ninguém mais Vai confundir tudo agora, né? É a Dilma, né, cara? O espírito de Dilma Que vem assim na gente Você minta a Dilma também? Não Eu queria saber o porquê que você começou esse negócio de óculos O que que tá acontecendo? É um sol? Muito sol? Não, cara É porque Geralmente a gente fica mais bonito de óculos Pode ver, cara A maioria dos homens são assim Põe o óculos Fica chavão Tira o óculos Dá o óculos aí Deixa eu ver Só pela misericórdia, né? Porque aí já vai mostrando Misericórdia Agora é o seguinte Eu tô com um sorriso lindo e belo Vou precisar o doutor Henrique Tá ligado? Ó Ó Enquanto o pobre mora numa casa linda e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Eu peço autoridade um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre venceu o lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Filha da mãe, né, mano? Ele manda mesmo Você... Você... Vamos falar sobre o Chesco funkeiro Quando que nasce o Chesco? Como é seu nome, de verdade? Francesco Não, é sério Apelidado Chesco, vulgo Francesco O nome do seu pai é qual? J-Mex? J-Mex J-Mex E o pior aqui é assim Ah, Diomedes, igual o MC Diomedes Tem um MC com esse nome? Tem, pô Diomedes, caramba Misericórdia Pedreiro? Pedreiro? Diomedes é um nome de médico, né? Então, o nome do meu pai é Diomedes Targino O do avô é Diomedes Tarcino Peraí, Targima e Tarcino? Eles não são da mesma família? É, velho, são, mas eu acho que houve um erro de genética ali na hora Ou de digitação, né? Ou de digitação, né? É, pode ser também Então o seu nome é Francesco? Isso Agora você não tá mais no grupo, ó O Breno tá de óculos e eu também Da hora Quem me chamou As graças com o meu óculos, né? Preciso dele pra dirigir Quero saber de nada, certo? Vocês estão de óculos escuros Eu tô aqui na maior transparência Certo? Mas também a câmera diminuiu ali Deixa eu ver Deixa eu ver A solução Então eu chego em casa todo dia Toma conta de todo o meu ser Pico o dízimo e não doou ele pra igreja Vou dispensar ovelha porque assim não pode ser Meu Deus, não! Eu tô sendo perseguido Tô sendo perseguido, igreja Oh, oh Eu vou pegar aqui, hein? Não, o pior é o seguinte, cara O nome do meu pai é Diomedes Targino E o nome do meu irmão por parte de pai é Leonardo Diomedes E eu quando era criança Com aquela parada de inveja do irmão e tal Eu falei Ô pai, por que que ele tem o seu sobrenome e eu não tenho e tal E eu brigava Eu falava Por que que o meu não tem Diomedes e não tem Targino? Glórias a Deus Porque imagina Francesco Diomedes ou Francesco Targino Não, esse é o nome do caramba, pô Você é louco, cachoeira Francesco Diomedes Ó Não, você teve uma parada de Chesco Vai, vamos voltar lá Toca o seu óculos de MC Vou voltar Você vai ficar mexendo no celular? Ele tá divulgando ali, irmão Tá divulgando o que? É gravado Ah, é gravado? Daqui uma semana ele pode divulgar, pô Ô, me senti bem de óculos Eu fiquei bem de óculos na fotografia, Marcelo Quero mandar um salve pro meu parceiro Marcelo Que tá aqui fazendo os cortes O maluco é bravo, certo? O nerd da comunicação aí Estudado no bagulho, entendeu? Então, contratos para show Tá ligado Dá um salve no Marcelo O brabo das transmissões ao vivo O... Falar de você? O que que você quer que eu propago? Eu sou o Brendo Mendes Gente, Brendo Mendes aqui Cantor, compositor, arranjador É... É isso aí Não, faz uma propaganda de você Como se você estivesse no mercado É isso aí, gente Ó, Brendo Mendes hoje trazendo qualidade pra você Tinha que levar pro seu sertanejo aqui ao vivo Leva também Não, vai de novo, de novo Pra sua festa Não tem problema se eu dei Quem tá falando sou eu Nossa, eu falei Pegou mal Pegou mal isso, né? Que eu falei agora, né? Não, pode ser grosso comigo Tá tudo bem Pegou mal, pegou mal Eu falei Não tem problema se eu dei Dane-se Enfim Não, mas não tem mesmo Enfim, gente, Brendo Mendes Segue lá no Brendo Oficial no Instagram Tamo junto Eu tô brincando, viu, Thiago? A entrevista é com o Chisco Você tá em pé? Eu sei que você tá brincando Ó, filhinho Você é uma benção, viu, filhinho? Você segue o Bruno aí Né? Brendo Brendo É o Brendo Segue o Brendo Né? Corrigindo, né, filhinho? É Sou ser humano, falho também, né? É Mas eu não falho no dízimo, não, viu, filhinho? Você... Trate de deixar o dízimo lá Passa na duanda Na nuanda Nuanda? É, acho que é É E deixa lá a sua oferta, né, filhinho? O que mais você quer saber, filhinho? Sem resenha Desenrola aí, filhinho Tá bom, vai Esse Chisco me vira MC de funk Como que começou? Como que eu tive a ideia de... De MC? É, como que você teve a ideia de... Porque é o seguinte Ah Vamos lá Você era pivete Tá Aí você era da bagunça, da zoeira Certo Aí, lançou o CD do Furacão 2000 Tornado Muito nervoso Aí, né, mano? Comprei lá a parada Mas tinha cada MC ruim, mano Ruim Ó o inquérito, ó o inquérito Papo reto, mano Tinha uns lá que era o bonde do tigrão ali Tá legalzinho Aí tinha a mina da dança da motinha Aí tinha uns outros lá Que eu olhei assim Eu falei Isso aí é cantor mesmo? Eu falei Isso aí é, eu também sou, mano Olha só Ó o nível de comparação do cara Papo reto Aí, naquela época Eu comecei a comprar um monte de CD de funk diferente lá E tinha muito cara ruim, mano Aí eu vi que não era difícil você virar um funkeiro Ah, você entrou no funk por causa da... Sério? Porque assim, como cantor eu falei Mano, não tem condição Eu não tenho melodia na voz Então, quando eu ouvi aquele cara Eu falei Não, peraí É que na época era um bagulho mais falado, né? É Essa responsabilidade de... Hoje em dia não Hoje em dia... Esse daí você não consegue mandar então Tipo, você não cantava assim? Não Se fosse pra você cantar, como é que você cantaria? Essa Diana Açanhadinha Oi Se liga nas ideias e vem na minha Eu não me lembro qual é essa letra Por isso tão, meu mano Não se esqueça Tu compartilha Curte essa live E se inscreva Se não O bonde te bate É Aí você viu que você era um péssimo cantor É De músicas Qualquer música E eu vi no funk a oportunidade Eu falei, peraí Mas você queria, de alguma forma, tá ali na parada Acontecendo Aí eu falei, meu Na moral, foi isso mesmo A princípio foi isso Eu falei, se esses caras é cantor, também posso ser Aham Aí eu Fui fazer as gravações Escutava assim Falei, meu Deus do céu Não, mas tem pior Tem pior ainda Ah, ele... Tá ruim, mas tem pior Meu Deus, mano Grasguei Caraca Por isso que eu falo Não, como cantor Eu sou um ótimo compositor, cara E aí você Conta aí Você começou a compor Aí eu peguei Comecei a fazer umas letras lá Umas de duplo sentido na época, né Tal E aí eu gravei Ficou uma porcaria Aí eu fui Conhecer um brother lá Chamava DJ DJ Selkuk E ele era produtor, cara O DJ Selkuk Aí eu mostrei as letras pra ele Ele gostou Ele falou, mano, você tem umas letras da hora Vamos... Imagina... Fazer uma parceria Você grava Eu masterize e produzo suas letras E pai, quando virar meio a meio, firmeza Falei, firmeza Ele era seu produtor Aí ele era meu produtor DJ empresário DJ Selkuk Aí os caras... Ele falou que o nome virou Porque os caras ficavam com aquela piadinha, né? Conhece Selkuk? Selkuk é eu Tá... Aí ele falou, ah, mano Vai virar DJ Selkuk Aí... Ele começou a produzir as paradas Meu, e era engraçado Que ele gravava as paradas Falaram, mano, ficou da hora E pai, então tipo assim Ele botava a maior fé, velho E ele ia vender o meu show Ele falava, mano O cara é foda e pai Pum, mano Pode contra-ataque e pá Melhor do que o MC Frank E o Frank não acha Eu falava, mano Eu olhava assim, mano Eu falava, mano Esse cara não tava falando isso não, velho O cara tava te enaltecendo Nossa, ele colocava eu lá em cima Eu falava, mano O Frank... No medley da Nitronite Ele falando que eu era melhor que o cara Ah, mano do céu Esse cara é mentiroso E aí, e aí, e aí? Mas, meu Pessoal, da hora a letra e tal Porque tinha uma produção Profissional ali Microfone profissional e tal Então melhorou 100%, né? E ele não gostava de jogar efeito na minha voz, mano Aí eu ficava muito bravo, mano Eu falava, mano Todo mundo joga um pouquinho de efeito Você não joga nada, mano Não, porque aí fica igual no show Mano, mas no show nunca é igual, irmão E, mano, eu ficava bravo Mas... Enfim, virou Aí fiz as produções lá E conhecemos o DJ Batata Na balada lá uma vez lá E falaram, mano Tem um som assim, ó Aí ele pegou Falou, vou ouvir lá Qualquer coisa eu toco E ele ouviu e tocou Lá no funk da Trans, meu irmão Não cobrou nada e tal Ele gostou da música Da produção Vem na posição da foto Na época Nem me lembro mais a letra Só lembro o refrão, eu acho Como que era o refrão? Que era Vem na posição da foto Vem na posição da foto Tique, tique, claque, claque Demorou É tudo nosso Aí... Poesia pura, pô É poesia, pô Vem na posição da foto O que é isso? Então era... Tique, tique, claque, claque Então... Fazer o barulho da máquina É, velho Porque naquela época lá Tinha essas paradas assim A pessoa ia pegar um... Na... É verdade Porque naquela época Foi, foi Então é... O que? Uma cyber shot? Era uma... Ou era de... Não... Essa daí era de filme Era o quê? Era 2000? 2003 pra 2005 Fazer... Não, essa é a Polaroid Essa é mais antiga ainda Tique, tique, claque, claque É tipo... É porque naquela época lá Quando a pessoa derrubava alguma coisa no chão Aí a pessoa ia pegar A molecada tinha mania de zoar, né? Falar... Ficar zoando, né? Tá tindo foto Você lembra dessa época aí? Pode crer Aí eu fiz essa parada aí E aí falava o nome das minas E aí vem... Vem Daniela Vem não sei o quê Começava a falar um monte de nome de minas As minas tudo da Coab 2 Lá de onde eu morava Uhum E aí tocou no funk da trans Ele tocou umas duas vezes Aí depois trocaram o DJ Colocou o DJ Batata Aí o DJ foi lá Trocou umas ideias Fez uma parceria A gente vai fechar umas portarias aí nas baladinhas Aí a gente fecha no meio a meio E tal Você toca as músicas dele Aí fizemos uma parceria legal E foi tocando E aí foi expandindo, expandindo E eu fazendo show Só que assim Depois teve umas desavenças, né mano? Por causa que... Aí pintou Os MC de São Paulo Os MC de São Paulo nessa época Era totalmente desvalorizado, né mano? De funk É Aí tipo os de fora vinha, vai Naquela época a Lafranque Menor do Chapa Gaiola das Popozuda Ganhava 10 mil real Os havaianos É porque vinha de longe, né? E os de São Paulo não ganhava mil, truta O melhorzinho ali ganhava quina Aí, né mano Aí começou a pintar o MC da Leste, né? A MC menorzinha e tal E tava cobrando 400 conto E aí fazia 3, 4 shows na noite e tal E o meu DJ, ele falava Não, mano, se nós fizer isso vai desvalorizar e tal Tinha muita semana que eu ficava em casa E eu falava Não, mas o pessoal Mano, vamos fazer igual os caras 400 conto Que nós vamos fazer vários, irmão E nós vamos contar no final do dia Vários shows Vários shows É, e tinha o pessoal chamava Só que assim Mil reais pra eles era caro, mano Falava, não, mano Não dá E tava tocando em todas as baladas Mas aí quem vendia seu show Era o DJ Era o DJ É, o DJ seu cookie que vendia E aí o pessoal não queria pagar isso Eu falava, mano, vamos diminuir o bagulho Que nós vamos fazer 3, 4 shows E aí teve vez O negócio que eu perdi ali uma vez Foi o dia que o cara queria fazer 2 shows Numa noite por 1,500 E ele não quis Eu falei, mano, vai fazer Por 1,500? Ah, tá tirando Não quis fazer Não quis fazer, mano Aí eu fiquei, mano Aí depois eu cheguei Troquei as ideias Falei, mano Tô falando pra nós diminuir o bagulho Mano, eu tô saindo fora É, mano Tá ligado? Agradeço por tudo Tava eu, o pai dele lá A mãe Aí eu peguei e falei, meu Agradeço aí, mas... Até aqui nos ajudou o senhor É Tchau Aí eu... Né, mano? Ó, só pra vocês entenderem Nós estamos gravando um podcast com o Chesco Salve, Wesley Da hora Aí, ó O Nego entrou MC Nego Uel Salve, Nego Da hora Vou deixar vocês brisando no Chesco aqui Que esse maluco é muito engraçado Mas é, porque assim... Vai ficar assim, de quebradinha Na minha cabeça era mais fácil o quê? Fazer mais barato e mais show Porque se os caras veem que o show é da hora Eles vai contratar de novo Fechava vários Mas os caras nunca tinham visto, pá Aí, tipo, mano Fazia um show uma vez ou outra, mano Aí, tipo Pegava um barão, 800 Aí rachava, pá Mas, meu É... Portaria Então... Dividia a portaria Dividia a portaria com o dono da casa Mano... Isso quanto tempo você ficou cantando? Acho que eu ganhei uma graninha aí uns quatro anos, mano Quatro anos? Por aí Você fez o quê com esse dinheiro? Dei pro Zé Pilentra Xinxê gastou com o Zé Pilentra, amigo de fio Que otário Você gastou seu dinheiro com o quê? Com bebida? Cachaça Mulher Olha que finta É, mano É a vida de um rockstar A vida de um rockstar da quebrada Porque até então era a quebrada Você não saiu da quebrada Ou saiu? Não, saí nada Não, você não foi num programa de TV? Fui Qual? Eu fui no programa do Geraldo Brasil Junto com as minas do funk lá da época Lá das frutas Tava eu, Valesca Mulher Moranguinho Mulher caviar Mulher filé Cara, e eu quando eu conheci a Mulher Moranguinho Lá no estúdio lá, mano Eu fiquei na dúvida se era mulher mesmo Porque elas tomam uns hormônios, né, cara Que a voz engrossa Fortuna Fiquei olhando e falei Não, mano, é mulher Se todo mundo fala que é mulher, é mulher, né, velho Mas tipo Mó voz grossa as minas, mano Nessa época aí Você não tinha Você não tinha Personagem? Não Eu só imitava de zoeira mesmo assim Mas não era uma parada que Se você se transvestia de uma parada E fazia acontecer Não, eu só imitava assim Tirava uma onda e tal Calma Até hoje isso é difícil pra mim, cara O que? Porque eu sou um cara muito preguiçoso Eu tenho um monte de italiano Mas eu sou preguiçoso pra caramba Então, parça Esse é o papo reto Tem que arrumar isso, mano Só se eu tomar energético de manhã ou de tarde Quem quiser pagar a Red Bull quiser patrocínio Não, que energético, nada Se eu sou energético É as suas contas que você tem que pagar Então, parça Você trabalha o dia inteiro Chega cansado Eu vou gravar vídeo, nada Eu vou ficar deitado aqui, ó Mas você trampa com o que? Eu vendo de tudo lá no centro, mano Conserto celular Desbloqueador de canal Nós vendemos Fora da lei Receptor de canal, tá? Nós vendemos lá os aparelhinhos Conserto celular Vende celular Vende antena Roteador Nós é puxador da Santa Efigênia Nós chamamos Puxador Já fui marreteiro Já vendi água Refrigo, aravitol Nós vendia na rua também Manda um salve pro Michel Mota TV aqui Que ele tá te assistindo Michel Mota TV Tamo junto É da TV? Você vai me levar aí, Michelzão? Ó, o MC Neguel Me leva? O MC Neguel falou assim Me chama pra uma entrevista Precisa ser famoso? Não, irmão Você vai ganhar sua fama aqui, mano Esse é o famoso Chesco Famoso na onde? Eu sou famoso, cara Na minha família Todo churrasco eles lembram de mim Fala Pô, você devia estar ali Você devia estar com nós lá, mano Foi da hora Foi legal Lembrei de você lá Não dá raiva quando os outros fazem isso? Não, porque eles sempre chamam Aí, tipo assim, mano Tem outras respostas Você acaba não indo Às vezes você não tem dinheiro, mano Porque eu vou pra churrasco Nada, tenho que gastar Tenho que comprar carne Se fosse na faixa até ia Olha que fogadão do caramba Mas esse lance Esse lance dos personagens Que é o seguinte Por que que eu te dei esse salve Pra você encostar? Eu acredito demais no seu trampo Acho da hora Acho relevante pra caramba E eu sei que Desse episódio aqui Você vai ter pelo menos uns 300 cortes Pra você postar no seu Instagram Pra você postar no seu canal também Tá ligado? E eu quero que você bota pra frente esse bagulho, mano Porque é muito talento parado, mano É Rapaziada E ele concorda É, rapaziada Entra no meu canal aí Pra estourar eu Entra de cabeça aí Pra nós logo estourar tudo, tá ligado? De correr as mídias É, parça Tá Olha o pastorzão Não tá estourado também Não Só propaganda aí de boa O cara é Só cuidado Como assim, mano? Olha o pastor José Iraquitão Tá aqui na live O pastor José? É, o José Iraquitão O pastor é brabo Ele é zica Ele é brabo? Inteligente pra caramba Então ele prega só a exortação, né? Não Não Ele é brabo? Brabo prega só a exortação, não é pastor? Dá o papo reto aí As ideias Ai, caramba, mano Que muito louco Tá, vamos falar É que eu fico imaginando a piada Eu já dou risada antes Fala Fala dos seus personagens Vamos lá Quantos são? Quantos você consegue fazer assim? Imitação? É Boa Eu consigo fazer o Valdemiro Consigo fazer o Moção O Moção? Pera, daqui a pouco você faz o Moção O Dudu Camargo O Dudu Camargo Do Primeiro Impacto É... Tem uma lista do caramba, velho Você quer fazer o que? Você quer imitar primeiro Ou você quer cantar? Cara, eu acho que é melhor cantar Porque quem canta os malos espanta, né mano? Ok Você é muito de quebrada assim Os baratos que você fala Parece que eu tô na rua Falando com os caras E... Mas só que você parece que é um velho Que sempre tem um... Uma piada antiga Tá ligado? Aquele tiozão churrasco É... Você é esse cara Só que esse cara atual, tá ligado? Tô com 37 anos, né? Quebrada Você tá ligado Nós é vivido, irmão Esse é um personagem seu Lógico Esse aqui é o Corinthians Qual que é o Corinthians? Esse aqui é o crente fiel Tá ligado? Mas é o crente Não, tira o bagulho, João Você tá com o óculos aí na cabeça, mano Faz aí, crente fiel Nós é Corinthians, tá ligado? Se Deus é fiel Por que que o ser humano não tem que ser fiel? Então nós virou corintiano, certo? Quebrada Virou corintiano Aí, pastor brabo Você é o brabão mesmo, né? Então, na moral, vou dar o papo Dá o papo pra rapaziada Jesus é o caminho A verdade e a vida Não é, quebrada? É isso mesmo E ele também escolhe os loucos Pra confundir os sábios Primeiro é Corinthians 1, 27 Quebrada É... Papo reto, irmão, tá ligado? Ele pega uns caras retardados Das ideias que nem eu, quebrada E... Pá Bota lá pra pregar o evangelho pros loucos mesmo Lá na rua, tá ligado? Na Cracolã Nós invadimos tudo Vraja, saqueando o inferno mesmo, tá ligado? E como é que você chega nos baratos pra... Não, esse aí é o meu sonho Lá na Cracolã Não fui dar, não Mas eu pego uns cracudos Que vêm de lá, tá ligado? Ah, você pega aí Leva pra onde? Eu levo pras ideias, tá ligado? Que ideia? Eu levo pras ideias, né, irmão? Que Deus pode tirar ele Fazer uma transformação de vida, né, cachorro? E aí, tipo, como é que é a sua abordagem assim? Chegou o mano aqui pra... Mano, na moral, o bagulho é difícil, irmão Eu vou ficar até sério aqui no bagulho Que é essa parada... Faz uma trilha aí, ô Breno Pra ele, que ele vai ministrar pros cracudos aqui Não, agora é sério, vai Não, João, vai no personagem, pô No personagem, não, mano Vai no personagem, irmão Eu tô entrevistando seu personagem agora Não, não A quebrada não prega assim, não, pô A quebrada tem que ser uma música violenta Anima o... Aí, na moral Papo reto, meu Eu falo pra ele, irmão Ele tá lá jogadão, tá ligado? Às vezes os espíritos vão falar pra mim Vai lá, fala de mim pra ele E nós, pra coração duro, quebrado Que nós quer trabalhar Nós tá pensando em mamon ali, no dinheiro, né? Nós quer ganhar o dinheiro pra levar o pão pra casa Aí Deus vê o pessoal lá Fala de mim pra ele Eu chego lá e... Falei aí, quebrada, tudo bem? Bom dia Aí, geralmente, é eles que falam comigo, né, mano? Mas Deus já mandou falar com eles também Achei, tudo bem, quebrado Pá, como é que você tá? Tá bem, pá? Aí o cara fala que tô Só que você vê nitidamente que não tá bem, né, quebrada Porque ele tá ali jogado na rua, né, mano? Aí eu chego, mano Às vezes eu falo Eu converso com Deus Antes eu vou falar o quê? Eu não sei nem o que falar, quebrado Mas aí eu chego lá e falo Irmão Você sabia que Jesus te ama, irmão? Eu sei que muitos falam pra você que Jesus te ama, tá ligado? Mas é papo reto mesmo Ele te ama Ele deu a vida por você na cruz do Calvário Eu não te conheço Mas ele te conhece Ele pode mudar a sua história, tá ligado, quebrado? Ele pode mudar a sua história Pra você é impossível Pô, mas eu moro na rua Como é que eu vou sair dessa situação? Não, Deus é o Deus do impossível, irmão Na palavra dele tá escrito o quê? Clama a mim e responde-te-ei Anunciarei coisas grandes que ainda não sabes Aí eu falo, você é um rapaz jovem Um rapaz bonito Deus pode te dar uma família quebrada, tá ligado? Clama a ele Eu não tenho nada a te oferecer de mim Mas de Jesus eu tenho Ele é o caminho à verdade da vida Ele te ama demais Ele não quer você nessa situação Aí eu Peço pra dar um abraço Posso te dar um abraço? Como é seu nome? Às vezes eu peço pra orar E as quebradas deixam, tá ligado? E o que tá faltando pra gente Muitas vezes é o quê? O amor é o próximo Esses dias mesmo Eu tava lá no trampo, tá ligado? Aí eu cheguei Sem trão, sem trão Foi, foi ontem Essa fita aí foi ontem Eu vou contar aqui Eu vou perder o galardão Mas eu vou contar essa fita O que a gente faz com a mão A outra esquerda não saiba, né? Aí perdeu o galardão Mas tem muitas almas pra gente colher aí Aí o que acontece? Eu tava tomando café da manhã Aí tem eu e meu amigo lá Que nós Nós somos um crente assim Um crente meio Cheio de falha, tá ligado? Nós falamos nossas falhas um pro outro assim E nós tava tomando um café Aí chegou o morador com uma sacola assim E falou assim Paga um lanche pra mim e tal Aí o outro já falou Não, não, pá, não tenho não Falei assim Você quer o que, um lanche? Aí eu falei Pega aí, quebrada Aí eu, pá, comprei Falei Você quer um café também? Ele, quero Sentou Aí, quebrada A mina da loja começou a falar assim É, meu sobrinho tem Trabalha desde os 15 anos Não sei o que Cheio de saúde Tem gente que não quer saber de nada E pá, pá, pá Tá ligado? Eu senti que aquilo ali era pra quê? Pra fetar ou oprimir o maluco que tava na rua Tá ligado? Às vezes tá jogado no crack Tá jogado de quebrada Ninguém dá um real pros caras Aí eu peguei e falei Come aí e tal E começou a ficar com o indiretinho Eu falei Não, deixa o menino comer Deixa o menino Aí ele levantou Sentiu mal, né, mano? Falou Obrigado Deus abençoe Eu falei Não, vem cá, irmão Posso conversar com você? Aí eu chamei ele de canto Eu saí do restaurante Sentei ali de canto Tava fechado as lojas Feriadão Aí eu falei Qual é o seu nome? Acho que era Henrique Se eu não me engano Aí eu falei Irmão Seguinte Mesma situação do outro Jesus te ama Eu não sei a situação que te colocou Quantos anos você tem? Ele falou 23 Novão Novão Falei, mano, você é um jovem Bonito Menino, era bonito mesmo De aparência Não era que nem eu assim Não gaboca torta não, tá ligado? Quebrado Era bonitinho o menino Aí eu falei assim Eu não te conheço Não sou ninguém pra te julgar Porque eu também sou falo Igual a você, irmão Só que Jesus pode te tirar Dessa vida aí, tá ligado? Eu já usei minhas drogas aí Pá E eu clamei a Deus E ele me ouviu Então muitas vezes Você tem que clamar Aí o mano O mano também Eu perguntei pra ele Você quer comer mais alguma coisa? Quer mais um? Ele falou Quero Paguei Aí o outro falou Não, paga um café pra ele também O outro menino lá que é crente Aí disse Aí eu pago Aí eu tava lá na evangelização Lá, né, parça Eu falei pra ele Chega aí Dá um salve no mano aqui Me ajuda na evangelização Aí ele falou assim É, você sabe que Você já teve várias oportunidades, né Quebrada Você tem que acordar pra vida Eu falei Ixi, esse mano vai chegar Descendo a marreta Aí eu falei Não, beleza Aí eu falei Ó, irmão Você já teve várias oportunidades Então é o seguinte Jesus te ama E quando ele fala Não é pro seu mal Eu tentei apaziguar Porque eu prego assim com o amor mesmo Tá ligado? Porque eu Aí Eu peguei e falei Jesus te ama, irmão E tal Ele vai te dar uma família Você é novo Você é bonito Só que o que é impossível pra você, mano Porque aí eu sei que isso é um vício maldito O vício do crack Porque ele era usuário de crack Ele falou que era Aí eu falei Então é o seguinte, irmão Deus pode te tirar Pra mim e pra você Às vezes é impossível Você não tem pra onde ir Mas Deus é É Deus que prover, irmão Deus é o Deus do impossível Aí eu falei pra ele Irmão Eu não vim te julgar Mas aí, pum Fez aquela oração Aquela resenha De Cristo ali em amor Pai, ele foi Quando ele se foi Não é quebrada Aí Eu cheguei assim Falei Mas esse mano aí tem que acordar pra vida Eu falei Mas não é assim não, irmão Eu prego com amor Porque eu sei de onde Deus me tirou Não é quebrado Então Falei Mas o cara tem que acordar pra vida Muitas vezes é falta de força de vontade Falei Mas é porque você tá falando um bagulho real É E a gente já não tá brincando É uma parada real Você acha que essa sua articulação Essa sua forma de articular as ideias É uma ferramenta, inclusive Pra você alcançar pessoas Com agora Com o seu propósito A gente vai zoar ainda A gente vai tirar uma onda Sim, sim Mas eu percebo assim Você falando a parada É um lance real Real Tá ligado? Isso aí foi real Aconteceu ontem Uma coisa é você brincar com uma parada Fazer um personagem Você é louco Outra coisa é você Eu ia deixar isso pro final Mas aí já Já aconteceu agora É muito louco isso Você acha que A sua forma O seu jeito de ser Tá ligado? É uma ferramenta É uma possibilidade De ser um instrumento Pra alcançar pessoas Através do amor de Cristo Assim? Sim, sim É... Deus ele usa cada um É assim Igual fala, né? Nós somos membros de Cristo, né? E todo membro tem partes diferentes, né? Olho, nariz Cada um tem uma função diferente E eu já fui muito julgado, mano Tá ligado? Você fala, mano Você alopra demais E pá, mano Não é assim não E tal E muitas vezes eu Eu me sinto culpado, mano Tá ligado? Eu falo, mano Eu tenho que mudar mesmo Eu tenho que ser mais sério e tal Eu sou... Eu sou crente Só que a pessoa às vezes pensa Que ser crente, mano É ser o cara Engomadinho Com a Bíblia debaixo do braço E só isso E pá, que vai pra igreja bonitinho Muitas vezes tem cara lá, mano É igual aquele vídeo lá que eu gravei com o Daniel, mano O cara, pá Da igreja e pá Oprime a esposa e pá Então Eu vejo assim É o que a palavra de Deus fala, né, mano? Em Romano 7, 14 Fala O bem que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal que eu não quero Esse faço Se faço Não sou eu que faço Mas o pecado que habita em mim Porque Dentro de mim Eu quero fazer o bem Mas existe Outra coisa Que são os meus membros lutando Contra a vontade do meu entendimento Então Muitas vezes a gente Pra fazer até o povo dar risada A gente fala uns negócios Que desagrada A Deus Aí assim Às vezes eu vou contar uma piada De duplo sentido E tal Aí depois Na hora, assim Espírito Santo Aí eu falo Poxa, tô vacilei Não precisava disso Mas isso daí É você que acha Ou é o que é? É o que é, irmão Então você toma vergonha na cara E para de se esbague, parça Obrigado Vai na estratégia do certo, amor Romano Então Porque assim, ó É o seguinte Eu tinha um entendimento A religião Me deu um entendimento Que eu teria que mudar Minha forma de falar Eu tinha que deixar de ser Quem eu era Porque eu tava entrando Dentro de Eu precisava daquele padrão Funcional Tá ligado? Só que eu não me encaixava Naquilo E eu sei que você é um cara Que alcança de uma forma diferente Tipo, você é Você é músico também Você faz Você compõe Ah, não vou ficar falando, não Faz um som aí Vê aí Passa a batida pro Brandon Vamos lá, Brandon Isso é legal demais Olha, essa fita aí que aconteceu Comer amendoim e vai cantar Vai ser fogo, hein Pra revigorar Tá ligado? Ah Manda aí o beat pro Breno Vai assim, ó O entrevistador saiu fora, mano Se liga Já viu essa fita aí no podcast? Olha lá, ó É bom que dá pra comer salgadinho É bom que dá pra comer salgadinho, né Já pega meu celular aí pra gravar aqui Ô, quebrada Ô, quebrada Na moral Traz meu celular aí, quebrada Vou deixar assim, ó Vou deixar assim, ó Tá legal esse negócio, hein Compre um selo nosso aí Compre um selo aí Compre um selo aí Que Deus vai multiplicar Cem vezes mais É verdade Tá vendo? É isso que eu falo Ramelo sem pensar Me perdoa, seu Você tem um reggae Um reggae Um reggae rap Como que é? Tem É assim, ó Hoje eu só quero curtir Sair por aí Contemplar as maravilhas de Deus Nossa, ó Já ramelei, já Vai Deixa eu lembrar, vai Hoje eu só quero curtir Sair por aí Contemplar as maravilhas de Deus Estar os estés longe de mim Viajar por aí Esquecer de todos os problemas meus Hoje eu só quero curtir Sair por aí Contemplar as maravilhas de Deus Deixar o estés longe de mim Viajar por aí Esquecer de todos os problemas meus E deixa o trabalho pra lá Que hoje eu quero viajar Esfiar minha cabeça Eu deixo essas contas pra lá Ao menos uma vez na vida Ficar longe da cidade De vários estésse Na mocidade Agora eu esqueci a letra De novo Tiagão Tá embaçado Mas que situação Ó Meu Deus do céu Tá vendo? Ensaiou Ensaiou a letra Mas isso é legal Sabe o que parece essa música? Estamos aí Pro que deve Se fosse em cima da batida Eu ia cantar certinho Que coisa doida É uma batida Uma batida que eu gravei E deixa o trabalho pra lá Que hoje eu quero viajar Esfriar minha cabeça Eu deixo essas contrapalas Ao menos uma vez na vida Fica longe da cidade De todo estresse Da vaidade Quero curtir minha família Tirar uma onda até pescar Chapéu de palha Pra reachar E ver as crianças Correndo no dia ensolarado Balanço na rede Em um dia sossegado Longe dos problemas Da destruição Longe de São Paulo Eu vou curtir nesse mundão Então Hoje eu só quero curtir Sair por aí Contemplar as maravilhas de Deus Deixar o estresse longe de mim Viajar por aí Esquecer de todos os problemas meus Hoje eu só quero curtir Sair por aí Contemplar as maravilhas de Deus Deixar o estresse longe de mim Viajar por aí Esquecer de todos os problemas meus E deixo o trabalho pra lá Que hoje eu quero viajar Esfriar minha cabeça Eu deixo essas contrapalas Ao menos uma vez na vida Ficar longe da cidade De todo estresse Da vaidade Quero curtir minha família Tirar uma onda até pescar Chapéu de palha Pra reachar E ver as crianças Correndo no dia ensolarado Balanço na rede Em um dia sossegado Longe dos problemas Longe dos VO Desse jeito Se liga nas ideias Que tá bem melhor Se liga nas ideias E os rap Os rap que você faz Hoje Antes você só fazia o funk Por uma parada de entretenimento E tal De alcançar algumas pessoas ali Com a sua música E aquele lance também De tá em ascensão Porque quem é de quebrada Tem esse bagulho de Pô, preciso fazer algum barato Pra me destacar e tal Mas isso quando é Um bagulho natural Tipo, agora você já tem o que? Trinta e sete? É Trinta e sete, cinquenta e cinco Não sei direito Cinquenta e cinco Trinta e sete anos Então você continua Na mesma bala Você é o mesmo palhaço De quando você tinha quinze É verdade Ou não Ou agora você é Você destravou Antes você tinha uma postura Agora você tem outra A gente refreia a língua Em alguns momentos Mas é palhaço de igual É mesmo? Desde pivete? Desde pivete? Eu só envelheci Que era uma criança Num corpo adulto agora Mas antes É porque assim Antes você fazia a música Só por causa desse lance De ascensão e tal Aí com o rap Como é que foi? Porque o rap entrou Parece que quando você converteu Foi Eu tinha Quando eu cantava funk Eu tinha um rap Um ou dois rap Eu tinha um ou dois rap E falava do que? E Era Guerreiro de Fé o nome Guerreiro de Fé Já era Já era uma parada assim de Guerreiro de Fé Pode crer que nunca gela O guerreiro não dá mancada Não dá pé Não amarela Aí tipo falando Sobre trabalho e tal Tipo né Inspiração Isso Era Guerreiro de Fé O outro Era Uns três mano Uns três Tinha um rap Cara Foi até um rap profético Rap profético Foi um rap profético Porque eu falava assim No refrão Se liga nas ideias Porque eu não me iludo Tudo sem Deus é nada E nada sem Deus é tudo Se liga nas ideias Porque eu não me iludo Tudo sem Deus é nada E nada com Deus é tudo É verdade Entendeu Se você não tiver nada Se você tiver nada Ah tá E tiver Deus Irmão Você tem tudo Pode crer Agora se você tiver Ricão Pabilionário Pá curtindo Você pode ter o cara Mais milionário no mundo Se você não tiver Deus Irmão Tem nada Entendeu Me afoguei nas águas Do batismo lá E mudei pro rap E aí do rap É porque assim Eu não gostava da minha voz No funk Não gostava Depois que eu desvinculei Com o DJ lá Aí é que eu Falava pros DJs Não põe efeito E aí deu uma melhoradinha Assim na parada Você queria ficar fazendo Bagulho com efeito Lógico que não É original Original não dava não Se fosse hoje em dia Você ia se dar super bem Com essa rapaziada Que só usa auto-tune Pra gravar É verdade Porque agora Os propósitos de Deus É outro Uma vez Eu engatinhando na fé Eu indo trampar Falei mano Tô fazendo uns rap Uns reggae Cristão Falei mano Eu vou fazer um funk consciente E vou cantar Aí vou falar de Jesus Pra aqueles doidos Lá do baile Você já tinha essa brisa Já? Aí quando eu comecei A ir pra igreja Aí eu falei Eu vou fazer um funk consciente Mas peraí Conta pra mim Como é que foi Que você conheceu a Cristo Pelador Como? Pelador de corno O Breno O Breno Breno também Breno? O Breno nem fala Nem fala Nem fala Ele chora Ele chora Ele chora Não fala não Ele chora Mas chifre é que nem caixão Breno Um dia todo mundo tem o seu No caso Se for contar Todas as namoradas Que eu tive Eu já tenho A funerária inteira Mas tudo bem Que os olhos não veem O coração não sente É que o Breno Deu uma intervenção Tão natural Ele é bonitinho As meninas atraem As cachorras O Breno é brunitão O Breno é brunitão É o Breno é brunitão É o menino de papai Fala aí Fala aí Então É Como você conheceu a Cristo Como que eu conheci a Cristo Mano Eu Eu cantava funk Mano Eu lembro que Tipo assim Eu só fazia funk Putaria Mano Eu só fazia putaria Eu falava Mano Eu não tenho uma voz da hora Pra fazer um consciente Eu até tentava Mas quando O Pac ia mostrar Com produção Com tudo Eu falava Mano Tá zoado Aí eu falava Não mano Não faz não Aí eu só fazia Nesse sentido Fala É o que dá dinheiro Mas dentro de mim Você não tinha um compromisso É Dentro de mim Eu falava Mano Por que que as pessoas São assim Você fala de prostituição De droga De mulher Aí todo mundo escuta Estoura Pum Falei Por que que quando a gente fala as coisas de Deus Eu falei uma vez com o DJ Falei Por que que a gente fazendo Falando coisas de Deus Ninguém quer ouvir Fazendo as coisas boas Você fala O negócio é trabalhar E tal Por que que ninguém quer ouvir esse som assim Aí eu falei Vamos fazer uns funk Falando de Deus Mano Eu falei uma vez pra ele Ele Ah vamos Tá mas naquelas né Vamos Aí eu também não fiz Porque o que Eu tinha assim Falava Mano Se eu fizer Não vai dar em nada Ninguém vai ouvir Pode crer Porque na minha cabeça Era a fama Né Ah entendeu Mas você Mas e aí Você fez Você chegou a fazer essas músicas Hoje em dia Você tem Você sabe o porquê Que as pessoas não ouvem Sei né Porque O mundo jaz do maligno Né mano Então tipo assim O que é bom Pra galera É É o que o mundo prega Irmão Você Você entra no Facebook Você vai ver nos stories Lá das pessoas Cara Tá todo mundo num Num bar Numa festa Zoando Curtindo E tal Mas Muitos ali Cara Tá no vazio Vazio Vai lá Curte Tô feliz da vida E tal Mas chega em casa Cinco, seis horas da manhã Fala mano Tipo mano Tipo assim Eu mesmo chegava assim Eu zoava Curtia e tal Mas aí tipo assim Você acha que Que a música honesta A música honesta Então não 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 vira Não é que não vira Cara Vira vira Irmão Vira vira Se você For perseverante Pá Porque tem aquele mano lá O Marx O Marx Marx Ele canta muito O Paulinho O Paulinho da capital também Ele fala muito sobre Tipo Esse Deus é por nós Então Jesus olhou pra mim Depois a gente canta isso Não, eu quero cantar agora Dá o mic pra ele Não, mas Manda do começo Ah tá É isso mesmo Então Essa é do Paulinho da capital Então Por isso que eu falo Na música Com a letra boa Vira Tanto é que o funk Ele tá tendo Umas letras top agora Mas é necessário Que tenha Que tenha Um investimento Um compromisso Com o que você tá fazendo Com certeza Porque Se você acredita mesmo Na parada Você investe Tá ligado Lógico E aí você vai lá E coloca pra funcionar Mano Isso daqui é a minha verdade Tipo assim Eu trampo É porque o artista A maioria dos artistas Não vou generalizar Porque tem muita gente acontecendo Porque aprendeu Trabalhar direito Mas o artista Ele vive Às vezes Como o público Quer que ele vive Tá ligado Por aquele momento De fama ali E tal E às vezes Você até tem Um momento de ascensão Bacana Legal Porém A sua vida real Não é só aquilo Tem muitas outras coisas Que você pode fazer E viver também Então por exemplo O cara que levanta O cara que levanta cedo E ele tem uma disciplina De funcionamento A música dele vai virar Independente do que ele esteja falando Porque eu conheci muito músico Muito Principalmente os caras de quebrada Que escrevia bobagem pra caramba Que não aconteceu Mas não aconteceu Por conta do descompromisso Tá ligado Tipo assim Ah eu vou tentar aqui Ao mesmo tempo que o mano Tava fazendo uma música O cara tava vendendo Um boot paralelo O cara tava Fazendo um corre de celular O mano tava fazendo um corre Pra virar pastor evangélico O cara tava fazendo um corre Ele tá falando de mim É você Não mas isso no geral Meus parceiros no geral Assim que faz um monte de coisa Não foca em nada Tá ligado Não que você não possa ser múltiplo Eu sou um cara múltiplo Não mas isso aí que você tava falando É verdade mesmo Tá ligado Então tipo assim A parada vira A partir do momento Que você se empenha Tá ligado Você se dedica pra fazer E é isso né mano É o que eu fico embaçando na sua Mano Bota pra frente Esses caras aí Que você tá Que você imita O bagulho é engraçado Cria algumas coisas Tá ligado Cria Hã? Então Olha que coisa interessante Né Você tava falando assim Como que você conheceu o Cristo Né Eu lembro que eu falava assim Eu tinha um sonho De cantar no Nação Tantã Minha primeira oportunidade foi lá Sério mesmo? É Nação estralava Aí o MC Serginho lá Demorou o culpado Vai lá Demorou meu irmão Era assim que ele falava Né Era isso mesmo Bem escrachada mesmo Falando alto Vou mandando um beijinho Pra filha Pra vovó E aí vai Pocotó 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 Minha guia Pocotó 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 E aí ele Demorou o culpado Vamo Aí Pum Aí eu ficava Eu jogava minha camisa pra ele lá Pum Pum Falei Vem Serginho Pum Deixa eu cantar Aí Pum Aí teve uma vez Que ele falou Mano Sobe aí Você pediu no meio do show Pra cantar Caramba E aí Aí porque tipo assim Nós não tinha acesso Aos bastidores mano Tinha que Tinha que ser na loucura Aí eu Pum Falei mano Teve duas situações Teve o Serginho Deixou eu cantar E tal Aí ele falou Sobe aí Pá Que eu vou distribuir meus CDs Era CD na época O cara tinha uma sacola Pá Ia jogar Ia lá fazendo as rimas E tal E a galera Pá Aí fazendo aquelas rimas Pá Eu jogo o dedo em pó Todo mundo Eu falei Pô Da hora mano Gostei da parada Aí eu Mano Eu lembro até hoje Que o O Serginho me zoou No palco Aí ele pegou Falou assim Eu falando né Vou Vou Mandando um forte abraço Pro meu Parcero Serginho Aí tipo Mano Eu tipo Agradeci ele É Valeu aí rapaziada Vou sair no sapatinho Agora eu passo o microfone Para o MC Serginho Aí ele pegou Me lança essa assim Ele tava arrimado Passou a bola pra mim Eu pego a bunda dele E faço bem assim Devo não ocupar Aí eu fiquei Mano Deixa eu ter a resposta Já ia pro duelo Aí ele falou Não, não, não Perdeu Saiu ganhando Então você perdeu na rima Perdi mano O cara não deixou Direito de resposta E você que é o tiesco da rima Você me perde pro MC Serginho Perdi pro Serginho Ele não deixou Direito a tréplica Vai Manda agora a resposta pra ele Vai Eu já mandei Eu trombei ele uma vez Aí ficou bravo Quase me bateu E como é que foi A resposta Sem esculacho Sem esculacho Então deixa pra lá Mas eu dei a resposta Você mandou esculacho? Mandei esculacho Ele me esculacho Não, esculacho foi igual dele Mais ou menos Ele falou Nessa época a lacraia Tava em atividade Tava, tava Tava? Ô meu Deus do céu Você não beijou a lacraia No palco não, né? Você tá maluco? Não, a lacraia era só no resumo Os caras beijavam lá Cara do diabo Caramba Caramba, hein? Que bagunça E os rap? Você lembra algum rap seu? De alcance? Que você fez? Atual? Antigo? Não Atual, né mano? Lembro, lembro Do Chesco Do Chesco Transformado Né? Uma nova criatura Né? Então Eu pensei que você ia vir com a sua esposa Sua filha Suas filhas Não é não O podcast é pra ter paz, né meu irmão? Manda um beijo pra elas aí Beijo, Gleice Eu sei que você não vai assistir Só vai assistir esse trecho Que eu vou te mostrar depois Você é minha ogra favorita Você Eu sou seu malvado favorito E você Que é uma menina que me odeia muito Mas eu amo você Amo demais você Você é tudo pra mim, minha branquela É o Gru Beijo pra Esther Beijo pra Gabi Minha filha Linda morena A Estezinha, minha branquela Minha esposa Te amo, gato Eu sei que você não acredita nisso Eu sei que você Me xinga de tudo quanto é nome Corno é uma dos principais Se você não mente Porque eu já fui corno muito nessa vida Mas Se eu tivesse sendo corno Com você A minha oração seria Se eu for corno que eu não saiba Se eu souber que eu não vejo Se alguém vê que não me fale E que não me apresenta em provas Pois o amor É cego Então Vamos pro funk Vamos mudar Vamos mudar de assunto Um beijo pra todos corno Que nem eu aí Que já levou Gaia na vida Chifre é que nem caixão O dia todos têm Eu não sei mais Você não sabe mais o que perguntar Não É porque ele leva o bagulho pra um lado Esse bagulho de você sei Você já foi no hospital pra ver isso? Eu tenho déficit de atenção Não percebi Nem eu Descobri agora É porque esse bagulho de A maioria dos caras que é muito bom O Breno vai ficar mexendo no celular Aí essa câmera pega ele Parece que ele não tá nem aí Porque a gente tá falando Só aparece Só aparece só Mas continua aí O povo O pessoal vai ficar te julgando O que aconteceu? Eu cantava funk Aí eu cantei no Nação Aí eu falei Não, agora eu tenho que cantar no Cabral Aí eu cantei no Cabral Cantei também no Cabral Aí eu lembro que a última vez Que eu saí do Cabral Eu saí de lá chorando de raiva Você tá nervoso? Que você tá estralando Eu tô lembrando do momento aqui Se eu pegar o DJ Alex Hoje eu vou dar um coro nele Não, você é um cara Não, eu Eu lembro que Nessa época aí Os caras colocavam 30 MC lá, mano Pra cantar Pense numa raiva, irmão Cada um, duas músicas É tipo isso, irmão Você tinha que mostrar o seu talento Eu lembro que o pessoal Chamava lá pra ir no Cabral Aí, mano Vai entrar fulano Você é o próximo Tum Aí chegava MC Quequer Oh, não Você vai cantar depois do Quequer Aí, putz, mano Esperar, tá bom Aí o Quequer fazia o show E quando tava acabando Aí chegava o MC Frank Aí tipo assim Ia pulando, pulando, pulando Chegava um famoso Esquece, Fih Esquece Já ia antigo Esquece, esquece Então Aí era assim Aí teve uma vez Aí nós cantamos Quase cinco horas da manhã É tipo, né, mano O baile todo mundo Levanta a mão, Potter Os caras tudo Estavam acabados Mas tocou Mas tocou no Cabral Toquei no Cabral Já teve vez Eu cantar cedo lá também, né Fazer show e cantar cedo É da hora Mas eu lembro que Das duas últimas Foi assim, mano Tipo, eu cantei Cinco horas da manhã Aí da outra vez O DJ falou Tal dia é meu aniversário Dá pra você vir e tal Aí eu falei Mano, mas papo reto, irmão Esse é o aniversário Eu vou dar uma fortalecida Tal, que já tava com nomezinho Eu falei Não, vou dar uma fortalecida Mas aí Vou te ajudar Não, um ajuda o outro Não dá arrasta pra cima Aí eu falei Arrasta pra cima aí Eu falei Vou dar uma fortalecida aí Se você quer minha presença Demorou Vai ser mal satisfação Eu falei Só que é o seguinte Eu fiquei bravo Porque eu falei Mano, você não vai me pôr Pra cantar cinco horas da manhã Não, né, truta Mano, o cara Aí começou Vem um, vem outro Vem outro, vem outro Passando, passando E eu no maior raiva, mano Aí eu lembro que eu fiquei Só que assim Eu ficava com raiva Eu não xingava ninguém Tipo assim Quando eu fico É muito difícil Eu xingar alguém, cara Eu lembro que eu Tava com os olhos cheios D'água assim Eu cheguei assim, ó Tipo, bati nas costas dele Falei, mano Feliz aniversário, parceiro Eu vou chegar Eu vou chegar Já era, mano Já era da quatro horas da manhã E eu não cantei, mano E eu já tinha avisado, mano Aí eu lembro que eu saí Do bagulho, truta Eu subi na Você deu feliz aniversário pra ele Dei feliz aniversário, mano Tipo, né Valeu pela consideração aí Aí, mano Eu saí Tanta raiva Que eu chorei de raiva lá fora, mano Eu subi chorando Falei, mano Tira ação, velho Fiquei triste, mano Mas lá fora eu xinguei pra caramba na época O xingou quem? O Ben? O DJ, mano Ele chamou eu De fora do baile? Fora do baile Aquele filho da Filha de rap Como que ele me chama? Eu avisei Você tava fora do baile, mano E você tava na frente dele Porque você não mandou na lata Aí, DJ, tô decepcionado com você, meu irmão Eu não tô muito triste Mas não é, truta Que eu chamava Falava, e aí, e aí, e aí Eu chamava toda hora E puro, não Calma aí, calma aí Que você já vai Calma aí, calma aí Aí a calma esgotou, irmão Mas eu te perdoo, meu irmão Te perdoo E você foi de carro Ou você foi de busão? Eu ia de busão, mano Aí, ó Teve que ficar até as cinco e meia da manhã Que quando saiu primeiro do Tatuapé É, truta aí Tá ligado Pagou muito veneno? Paguei veneno, mano Um homem sem barriga É um homem sem história Não tem nada a ver o que você falou agora Mas tá tudo bem É verdade Você tem mesmo um déficit de atenção aí Deu mais fome Só deu mais fome Não tem nada a ver Então, aí o que aconteceu? Aí eu cantei No Nação, Cabral, Angar 8 Cantei O Rosi Bombom Maria Maria Aí, não, mano Tocou o meu funk no funk da trans Funk da band Eu lembro que uma vez Eu acordei quatro horas da tarde Com a minha música Tocando no funk da trans Porque eu trabalhava em pizzaria à noite Então, dormia Ia pra balada na sequência A série era MC e pizzaiolo Pizzaiolo MC pizza Aí eu cantava MC borda grossa Aí, às vezes, eu ia Queimei muita borda na pizzaria MC borda de cheddar Queimei muita borda na pizzaria Não, vai Catupiry Fala direito Aí, eu tipo, saía pra balada Aí, eu lembro que uma vez eu dormindo Até de tarde, eu tava tocando funk da trans Aí, tava tocando minha música Aí, eu... A da foto? Não, tava tocando a do pica-pau lá Outra música? De pica-pau Na montagem do pica-pau Ela sobe Ela desce Ela revoca Toma Aí, vem com o Chesco Vem danada Aí, tava tocando lá Tocando lá E eu fiquei assim pensando Eu falei, mano Eu já cantei no Cabral No Nação Garoto Rose Bombon Cantei em São Paulo inteiro Tô tocando na rádio Tô tocando na rádio Aí, eu olhei pro céu Assim, falei Mas... E aí? Aquele vazio Continuava, irmão Porque a gente quer sempre alguma... Qual que é a meta agora? Aí, eu falei Só se for o Via Show no Rio Falei, mas não era um bagulho Que eu... Tinha aquele desejo forte Eu sabia que era mó... Tinha que viajar pra lá e pra... E eu era mó doideira Falei, mano Aí, eu falei, mano Na moral Aí, eu lembro que eu namorava uma doida lá Eu falei assim, mano Tá todo mundo falando que nós tá vivendo um apocalipse, mano Eu vou ler esse livro aí, mano Ela não lê Que você vai ficar doido igual eu E não sei o quê Não sei o quê Eu falei, sério Ela já tinha lido Não, a mina que eu namorei aí Ela era 13, mano Das ideias E eu era 14 É, mano Eu lembro que eu não sei se ela fingiu Se ela viu os bagulhos mesmo dentro de casa Tá ligado, mano Mas tinha... Eu lembro que eu morava sozinho Aí, às vezes, ela... Ela tava lá Pum, chegava assim na porta Ela deitada na cama Ela olhava assim pra mim Ela... Tem uma pessoa do seu lado E eu era irônico Aí... É sério Ela falava, tem uma pessoa do seu lado Eu... É mesmo? Então pede pra ele sair Que eu quero dar uma transada As ideias? É tipo, você não tinha medo dos bagulhos, velho Só que, mano Naquela época lá Eu vou lá pra você Era... Era vários barulhos em casa Estranho mesmo Parecia que tinha pessoa andando Eu ia... Pum Eu ia no escurão e tal Nunca tinha nada, mano Então, tipo Tinha vários bagulhos doidos mesmo A mina começou a procurar uns bagulho Quando eu queria largar dela Ela pulava o portão Entrava em casa, mano A mina era loucona Aí começou a ir na macumba Falou, mano Você não vai sair de mim, não Tá, não sei o quê Não sei o quê Eu falei Se eu tô indo na macumba Ela vai falar pra mim ainda Eu falei Oxe, meu Deus é maior Você pode fazer macumba pra mim O que for Você não vai me amarrar, não E você vê Até esse barato de religião, né, mano É colocado de uma forma tão mal colocada Nada contra macumbeiro Tão mal colocada Não, até o jeito mesmo Porque a macumba, ele é um instrumento em um ritmo, tá ligado? Então não faz sentido essa colocação, tá ligado? É umbanda, né, que fala, né, a religião É umbandista Na verdade existem várias vertentes, tá ligado? Mas isso é assunto pra outro podcast, tá ligado? Então, aí... Pra gente poder deixavar direito essas ideias Mas atenta você que não é bem por aí as ideias, entendeu? Aí eu falei Não, não Meu Deus é maior E eu não adianto você fazer, mano Não quero mais ficar com você Tipo assim, a mina Mano, eu largava, largava Ela pulava portão Eu falava, mano Tranquei a porta Teve uma vez, truta Que ela arregaçou a porta da minha casa Ela quebrou a fechadura, truta Dando as bicas pra entrar Deixa essa mina pra lá Senão ela vai entrar aqui Aí depois... Não, nunca mais vi, não Aí fala da música Aí, beleza Ah, então Tinha essas paradas aí Aí teve essa parada, né Que eu olhei assim Falei, mano, e agora? Não tem mais nada, mano Aí eu comecei É vazio Aí eu comecei a ler o Apocalipse, mano E eu ficava bravo Porque, tipo assim Você não conhece nada da Bíblia Você pega lá Apocalipse capítulo 22, mano Você tá loucão Você é do funk Você é das drogas Você é das minas Eu vi um cavalo branco Eu vi uma besta com sete cabeças Dez chifres, sete cabeças Oito olhos O bagulho é ré Aí eu começava a imaginar aquele Beethoven, tá ligado? O filme do Beethoven Do cachorro Do cachorro que voava Que Beethoven, João? História sem fim História sem fim Eu falava, como assim? História sem fim O Beethoven tem a navega do cachorro normal Que era do História sem fim Lá eu falava, mano, como assim? Esse cachorro era da hora O Brancão, né, mano? Tinha uma cara legal ele assim, né, mano? Aí eu falava, mano, como assim, mano? Esses baratos assim Porque eu entendi É o pé da letra Pode que Eu falava, mano Bagulho louco Parece ficção, mano Eu não tava entendendo nada Aí chega lá Aquele que fizer isso Vai pro inferno Aquele que fizer aquilo Vai pro inferno Mano, só o bagulho Falar tanto Da condenação Aí acho que Em Apocalipse 22 Fala assim Aquele que tiver Limpo, limpe-se mais Aquele que tiver sujo Suje-se mais Mas lembre-se Que eu virei Que a minha espada de justiça Aí tipo assim, mano Aí eu, mano Que graça tem ser crente Eu falei, mano Porque eu falei, mano Não pode fazer nada O cara vive com medo, né, mano? Eu falei, mano Não pode fazer nada, velho Eu falei, mano Que Deus é esse? Tipo assim, mano Caramba, mano Baratela, tipo assim Na minha cabeça Tá todo mundo no inferno, irmão Já era Por quê? Eu comecei de trás pra frente, né, velho? Aí depois que eu, pá Comecei a... Coincidentemente Coincidente não Acho que era a propósito de Deus O meu irmão Tinha um restaurante E ele contratou uma tiazinha Que ela era crente E eu comecei a falar pra ela Que, né Que eu Tava lendo Fazer as perguntas Eu falei, eu não tô entendendo Esse negócio de sete cabeças Dez chifres, tal Ela falou, vou te dar um DVD Explicando Aí Abriu a mente Que é um negócio simbólico, né? Tem toda Toda uma simbologia espiritual E aí eu fui conhecendo Fui conhecendo E percebi que é pela graça, né, irmão? Que se fosse por merecimento Era todo mundo no inferno mesmo Você é aquele, mano Que estuda muito agora A respeito dos assuntos Tipo, escatologia, por exemplo Ah, a volta de Cristo Eu gosto Pós-tribulação Pré-tribulação Você é desses que Defende o... É, assim, cara É... Ah, a minha linha teológica Eu tô fazendo Eu tô fazendo curso de teologia Eu tô fazendo curso de teologia, né, mano? Então, tipo assim Mas pra pegar um conhecimento mesmo Não pra ser aquele pregador Pá, renomado Pá E dessas paradas, né? Mas é bom pra você se aprofundar No conhecimento, né? Aí, meu É... Eu falava bem sincero O pessoal tira uma onda comigo Na igreja, né? Que eu falava assim Eu não sei se vai ter um arrebatamento Se é antes ou é depois da grande tribulação Eu falava Aí falava assim Ah, então você vai ficar aí e tal Não sei o que Eu falava, mano Você sabe se é prémio Então Aí, fazendo o curso e tal Aí Eu pensava Se todo mundo foi martirizado e tal Por que que nós vai ter esse privilégio de ser... De escapar? Os queridinhos Os queridinhos Aham Só que tem as bases bíblicas lá, né? Aprendi, tem algumas bases bíblicas Que prova realmente que... Que Deus, ele vem arrebatar antes, né? Você frequenta igreja? Eu frequento Qual igreja? A que você chamar, nós tá indo Ah Não Eu vou na assembleia Não é sério, cara Eu tipo assim, é... Não, eu tô falando assim Se você tem uma igreja Que tem um pastor ali Que cuida de você Que te orienta e tal Ou você tipo É aquele mano que... Ah, tá Hoje eu vou na igreja X Depois eu vou na igreja Y É mais ou menos isso É que assim Eu fiquei dez anos na igreja Lá na assembleia brasileira Dos filhos de Deus Ó Beijão pastor Alex Pastor Duval E família Pastor Alan E geral Vou ficar falando assim Não dá um time grande, né? Você já falou Já dois Três Tô nem aí, viu? Mas amo vocês Então Aí eu fiquei lá Uns dez anos, cara Tá ligado? Então eu aprendi Bastante coisa É... E, meu Eu aprendi tanto assim Que Deus já falou comigo Muitas coisas Muito da hora, cara Tipo assim Eu fiquei lá mais de dez anos E eu nunca preguei lá Pode crer Porque eu não sei Acho que o pastor O pastor viu Que eu era muito alopado Eu sou aquele cara Que dá glória Alto Alopro Interage na pregação Então Tudo pra mim O pastor lá Ele fica Atrapalha Atrapalha É, atrapalha Às vezes atrapalho também É porque às vezes Você tá num espírito Não, uma vez Eu dei um mico lá na igreja Que foi engraçado A igreja inteira Deu risada Mas eu falei Mano, que mancada Porque tipo assim O pastor tava explicando Da função Que o prego tem Falou A gente tem que ser igual o prego Qual que é a função O martelo O martelo Vai lá Prega E Tem que ficar fixado No coração das pessoas Que você vai pregar Aí ele tava lá falando Fixação Da pregação Aí ele perguntou Pra igreja Qual é a função do prego Aí eu falei Pregar E ele tá lá pregando Irmão A igreja inteira A igreja inteira Deu risada Eu falei Pô, tirei o cara De prego Eu era um cara Que levantava a mão No meio do culto Tá errado Não A mãezinha ficava doida Comigo É A mãezinha Cuidou de mim Muito Nessa parada De Alcance Caramba E no começo Eu era nesse pique Aí mano Aquele cara desconfiado É Porque você já vem Da quebrada Já vem do convívio Meio embaçado Daqui a pouco Um cara vem E fala um bagulhinho Errado Você já tá como Não Tá errado isso aí Mas não era o momento Também era ingênuo Pra caramba Não tinha a expertise Ali de Pô, no final do culto Eu posso trocar ideia Com esse mano Porque Não sei se agora Quer dizer Não sei se agora É mentira minha Mas antes Eu pensava assim Quem tem um cargo Maior do que o meu Ou quem tem um cargo Que eu não tinha nada Eu nunca tive Nem quero ter Eu era Essa pessoa era inacessível Então o meu momento De protesto Era ali Tá ligado Igual os professores Quando falavam Grozelha E eu Não Tá falando errado Tá ligado Eu pensava que era A mesma fita Mas depois Eu tinha acesso Então Já deu uns milho Na igreja Mas é assim Não é errado questionar Tem que questionar mesmo É bem legal Você é esse cara questionador Que pergunta muito Dependendo do culto Ou você só quer saber Dos bagulhos Pra ter o que falar Na hora da conversa Não Eu questiono muito Tipo assim No curso de teologia mesmo A gente tá lá Pra aprender Onde é que você faz o curso? Lá na igreja Onde eu congreguei Dez anos Agora Aguenta ainda lá? Aguenta Tem que aturar Ô Marcelo Faltando tipo uns Vinte minutos Dá um salve Tá mano Porque aqui nós Vai embora Aí Falta dez Falta dez Vai Vai lá Então Aí Onde nós tava mesmo? Você tava Onde você faz teologia Então Aí às vezes Eu pergunto mesmo Tem dúvida Tá pagando Você tem que então Perguntar Certo? Então Tem coisas que eu concordo Tem coisas que eu não concordo E em relação A pré-tribulação Pós-tribulação Ele provou Biblicamente Que é pré Que vem buscar antes Ah esquece a fita aí Não vem defender Tese aqui não Não porque eu falo Te livrarei Da hora da grande Tribulação Não na Eu quero ver você Fazer um personagem Então eu vou fazer Um personagem Que cabe dentro Do assunto Ô Valdomiro já foi Pô Faz outro Calma parça Sérgio Reis Sérgio Reis Ó Procura Procura Tiesco Tiesco da Rima Ô mostra ele se trocando Aí Mostra É Tem uma câmera aí também Salve Olha esse malandro Bem Nós é crente Ainda tá O assunto vai continuar Gente E aí Vamos conversar Eu sou pré-tribulacionista Não Eu sou Não posso ser gato Você tá lindo Viu com essa barba Obrigado Esse personagem aí Nasceu como Mano Foi o pastorzão Arrastão Pediu pra fazer Eu falei Eis-me aqui gato E aí Tá Tá bom Vai Eu fazia já esses papéis assim Mas não com brilho Sabe Aí eu fui brilhar No canal do Pax Né Você participar do canal do pastorzão Foi quase que um marco na sua carreira Foi um marcão Aí Foi legal Pô Porque tipo assim Eu ficava me questionando Eu falava Pô gente Eu não tenho uma oportunidade Eu preciso de uma oportunidade Aí eu vi o Mamute Passando lá Na Santa Efigênia Bom Pelo menos ele não tá aqui agora Ele não vai xingar minha mãe Aí eu vi ele passando Junto com a Jenny Só que assim Uns dias antes Eu tinha assistido o vídeo dele Com o Edgato Aquele lá Pastor todo quebrado Tal Seu meu fechamento Não vou passar perreca E eu lembro que eu chorava de rir Na sala da minha casa Gente E aí Passou na Santa Efigênia No Toguro Aí os moleques rimando Tal Pensei em entrar na rima Mas tinha uns que eu não conversava Não quis nem fazer a rima Falei Ai que nojo desses meninos Aí eu deixei eles lá Aí eu falei Poxa gente Perdi a oportunidade De falar de Jesus ali né Aí eu falei Meu Deus do céu O que eu faço senhor Será que eu vou ter outra oportunidade dessa Aí eu vi o O Mamute lá né O O O Pax Aí eu reconheci ele Eu falei Posso te dar uma foto O gato Aí ele falou Pode tal E tipo assim A Jenny estava junto Só que eu não conhecia ela né gente Então eu me senti assim Jenny Me perdoa viu Porque tipo assim Eu me senti desumilde Gente Que eu não conhecia Não mas a Jennifer entendeu A Jennifer é da rua Ela é das minhas né Ela me entende Te entende É a missionária vai me exortar depois Aí eu tirei foto com ele e tal Peguei e falei assim Ô da hora e tal E aí Falei pra gravar lá com você Ele falou Me chama no direct do Instagram Porque tipo assim Primeiro eu tirei foto Ele saiu fora Falei mano Acabou Acabou gente Deixei passar mais uma É que ódio Ai como eu sou burro Aí eu encontrei ele de novo Eu falei Então Como que faz pra entrar Ele falou assim Me adiciona no Instagram E me chama Aí eu adicionei Aí eu falei Será que esse gato vai me responder Aí ele respondeu Gente Falei Ai que tudo Aí foi uma coisa assim De Deus mesmo Que eu lembro que eu orei assim Eu falei Senhor se for de Deus Ele vai me responder Você orou pra gravar com Pax Orei gente Uau Posso ficar sério Para Para com a pederastia Não é sério Aí eu peguei Pode sair do personagem Pra responder Aí eu falei assim Não Eu orei Eu falei Não senhor Se for Se for pra ser Ele vai me responder E papapá Aí eu falei Mano Aí eu falei Mano Eu queria gravar assim E tal Eu sei fazer um monte de personagem Aí eu mandei uma lista enorme Lá dos personagens Que eu imitava pra ele Ele falou Não dá pra nós gravar assim Aí ele Demorou Vamos marcar e tal Aí ele teve essa ideia De fazer aquele lá Do congreguei Aí eu falei Mas você imitar gay Tá não sei o que Ele falou Imita um gay aí Mandei o áudio Aí mandei o áudio Ele deu risada Aí pegou e falou assim Não, manda um vídeo aí pra mim ver Aí eu mandei o vídeo Alô, plano Tchau Nossa, gente Então, Pax Eu vi assim Você grande assim Um rapaz alegre Fiquei imaginando O tamanho do seu gozo Né? Porque gozo é alegria, né? Aí Você ri, gato? Aí Ele pegou e falou Vamos gravar Aí eu gravei, gente Aí ele falou Não, quero gravar um outro aqui Já viu minha mulher lá, né? É de fachada Mas é Aí Tô me convertendo, gente Arrumei até a esposa Aí eu gravei um Depois gravei outro Foi tudo Legal, legal E aí E aí A partir daí Os seus personagens Ganharam mais força Aí todo mundo já veio No meu canal já Entraram de cabeça Me estouraram Né? Ganhei mais uns 600 inscritos lá Só que eu fui burro, gente Eu não dei continuidade Nos personagens Preguiçoso Ai que ódio Vacilão, né? Esse daí é o Qual é o nome desse personagem? É Congreguei, gente Congreguei Eu não dei o nome ainda E qual que é o Outro personagem que você tem? O outro personagem? Não Só tem o Quebrado O Crente Fiel mesmo Que é o da boca torta Caçando as fantasias Tá Aí tem o Crente Fiel Aí tem o Valdemiro Os que você imita Os outros que você imita Tem O mano do futebol lá Qual do futebol? Você não falou da mesa? Mesa? É, o que narra o futebol, cara Não é o futebol? Não, isso aí foi Eu tô falando que aquilo ali Foi minha primeira imitação A segunda era moleque Tá, mas ele não imitava muito bem não Se for ver, né? Mas, é Aí depois nós fomos desenvolvendo outros Aí o Dudu Camargo Por exemplo Daqui a pouco você vai ver aqui no Se Liga nas Ideias Aqui do Tiago de Elite Daqui você pode comprar aqui Pode comprar selo Pra poder patrocinar essa benção aqui Vocês que estão aí online Ó Compre um selo aí Porque senão vou te dar um selinho Viu, gente? Beijo Ô Faz com esse Dudu Camargo aí Faz uma propaganda do Coletivo Emaús Eles vão te mandar uma camiseta de presente? É porque a viagem foi longa hoje, entendeu? Então, manda um salve aí pro Coletivo Emaús Você conhece o trampo dos caras? Não Coletivo Emaús Eles fazem essas camisetas aqui E toda E Todo valor que eles arrecadam Eles distribuem isso Pra grupos de missionários, tá ligado? Então, eles constroem casas Escolas e tal Você tá vendendo a camisa? Eu sou um mau vendedor Mas O projeto é muito louco Eu queria só colocar eles aqui, tá ligado? Não se liga nas ideias De alguma forma, assim Pra enaltecer o trampo Aí o Tom deu maior atenção pra nós na loja lá Já falou assim Não, mano Gosta Vou dar um presente pra vocês e tal Aí como ele não tinha certeza Que você era um cara da hora Ele não mandou a camisa pra você Mas pra reverter essa situação Ai, que ódio, gente Eu não sou um cara da hora, né? Da hora, Emmaus Tom, Tom Adorei a camiseta linda, viu, gente? Adorei mesmo Verdade Mas eu espero que vocês me dê a minha, tá? Eu vou cobrar Vou cobrar Quero ver se vocês não me dão, viu, gente? Lógico O Pet ganhou É uma contribuição Ai, contribuição? É uma oferta É uma oferta É uma oferta pra os missionários Você é um missionário? Eu sou apóstolo, filho E agora, por enquanto, eu tô brilhando Mas esse brilho não vem de mim, não Não vem? Quem tem que brilhar é Jesus na nossa vida, né, filhinho? Fala do Emmaus aí O Emmaus Pastor Tá fazendo um projeto missionário Um projeto missionário, né? Pra você que não arrecadou ainda Dê sua oferta pro projeto Emmaus Qualquer Tem site, alguma coisa, filhinho? Tem o Tem o cupom de desconto Que tá passando aqui na tela direto Ah, o cupom de desconto Aí você vai ver aí na sua É o QR Code Você coloca o QR Code na tela E você vai direto pro site Eu tô vendo esse negócio aqui Do Nacional Geográfico aqui, ó Não, esse é o Primos É o nosso É o nosso patrocinador de boné O TG é o Nacional Geográfico Gente, tá importante, hein, filhinho? Não, ali é o logo da produtora Cria É Cria, filhinho? É, a produtora Cria E por que que vocês não criam um logo, filhinho? Mas Deus proverá, né, filhinho? Ô Igor, você criou esse logo Com tanta destreza Com tanta vontade Um quadrado, né, filhinho? É melhor ser quadrado Que descer pro inferno redondo, né, filhinho? Quando você tá com o seu personagem ativo O seu grau de A sua potência de piada Parece que aumenta mais É, né, filhinho? É, e naturalmente Pra você quiser O que é o que tá na tela, tá, filhinho? Você deixa sem crédito E gasta dinheiro com cachaça Com tanta balada Faz uma pra ser lembrado Lá no reino, né, filhinho? Você Quiser uma camisa aqui no Mateus 10 e 16 de Emmaus O que que significa aí, filhinho? É, manso como a pomba E astuto como a serpente Manso como a pomba É E astuto como a serpente Então Tira a serpente do bolso aí, filhinho E, ó Pega no QR Code aí Dá seu dízimo, sua oferta É Ajuda nessa obra missionária Que Deus vai abençoar muito a sua vida Mas é verdade Não é piada não, viu, filhinho? É, não, é verdade É Aquilo que você semeia, você planta Se você plantar a venda, você colhe só a venda Colhe tempestade É Aquilo que você semeia, você planta É verdade Agora você vai semear aí Os irmãos do Emmaus É Aí você vai colher Vai colher Em dobro Depois que semeou Vai colher É assim que funciona É assim que funciona, filhinho É a lei da semeadura O Valdomiro canta rap Você conhece o rap do Chesco? O rap do Chesco? Conhece? Aquilo é um demoniado, filhinho Mas você sabe os rap dele? Qual o Chesco, filhinho? O Chesco da Rima, pô Ah, sei Canta aí o rap dele aí pra nós ver Mas como? Com a boca Mas com a boca assim Tipo, pode cantar com a boca Não dá pra cantar com o nariz, não, filhinho? É assim, tem um rap que é assim, ó Ó, peraí, vai mudar a batida Eu acho Posso cantar normal? Pode Vou sair do personagem aqui, viu? Oferta aí, filhinho Oferta Semer Não te incomoda Sua garganta fazendo isso, não, mano? Depende do tempo Oh, eu vou falar Oh, você vai depositar Abre a boca pra dar glória, Evaro Abre a boca pra dar glória, Evaro É profeta Quem é esse cara? Júnior Trovão, mano Mano Que medo Por isso que é Júnior Trovão Ele fala assim Ele fala assim Por quê? Ele fala Pastor Eu posso Dar glória no culto e tomar uma cerveja? Pode Eu posso dar glória no culto e usar a saia da Anitta? Pode Só não vai poder Escutar o som da última trombeta É ele que fala Sai da frente de satanás? Não, esse aí é o Feliciano Gente Que filha Divisa de fogo Varão de guerra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Não faz esse loucão Cantando aí Trovão, hein? A gente vai girar no manto aqui Não, vai, sem zoar Vai Sem zoar, não pode zoar? Jesus não pode Não, mano, não tô zoando Jesus Tô dançando, irmão No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé Agora convertido, você vem me criticar Quando eu tô no manto e começo a dar lugar No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé Agora convertido, você vem me criticar Quando eu tô na igreja Quando eu tô na igreja Eu começo a dar lugar Eita glória Divisa de fogo Varão de guerra Vamos no rap agora, vai Chama no beat, Thiago O lema de todos por um Não, tumultu Mano Eu não sei, mano Eu não sei Meu Deus, mano Caraca, como é que pode isso, mano? Você é crente quanto tempo, mano? Vixe, mano Tem mais de 10 anos, mano Aí você aprendeu, inclusive, a brincar com essa realidade Não, eu tô cantando um fato que tem essa música gravada O quê? Não tem essa música aí, não existe? Qual? Essa que eu cantei agora? O do axé? É Tem É mesmo? Tem Caraca, mano Sério? É Eu vou orar pra Deus queimar seu celular Eu vou orar pra Deus queimar seu celular Eu vou orar pra Deus queimar seu celular Tem, mano Sério? Os caras cantam isso na igreja? O Thiago tá pasmado É tipo isso O crente vem pro conto e fica notizado Não presta atenção na palavra que é pregada Mas nessa noite Aí começa Eu vou orar pra Deus queimar seu celular Aí a pessoa começa Caraca, mano A gente tá muito errado A gente tá muito errado? Não, é porque é o seguinte Ah, igrejas pentecostais, mano Não, eu fui irmão Mas não Eu já colei igreja pentecostal e não vi isso aí Não viu? Eu vou mandar essa música pra você depois no Zab Não Mas eu já ouvi essa música Já? Mas nunca no ambiente Nunca viam Eles fazem um improviso É Lincha de MCs Lincha de MCs Só que eles fazem um corinho É tipo a roda de samba Que cada um fala uma frase Aí o outro É tipo uma roda de rima de samba É a batalha da aldeia do... A batalha da aldeia gospel Pentecostal É, pentecostal Pentecostal Caraca, irmão A gente tá muito errado nisso Tá errado, Tiago? Porra, eu tô aqui em choque, irmão Porque imagina Nós tá na pista Nós tá na pista Cintia vai brigar comigo Com esse Nós tá na pista Nós tá na pista, Cintia A gente tá no barato Paz, irmão Pra pregar o bagulho sério Tá ligado? Bagulho? Mano, você tá falando sério A gente vai pregar o bagulho sério Tá chamando a palavra de Deus De bagulho, irmão Não, tá muito errado Tá muito errado Tá muito errado Não, mas tá vendo Aí começou a acusação Sai daqui, Satanás Tá acusando aqui É o espírito de contenda Aqui no estúdio Manda o rap aí Manda O espírito de contenda Querendo se implantar Aqui entre nós Não vai, não Não vai, não Sai farré do pé daqui, Satanás Vai Hum Vamos lá Tem uma música que Deixa eu limpar o salgadinho aqui Ai, meu Deus do céu E desinfetar depois Tem um louvor que Deus me deu Em forma de rap Que é assim, ó Senhor, não compreendo Por que fez isso por mim Derramou naquela cruz O seu sangue carmesim Amor incondicional Igual ao seu Não existe Quando eu peco contra ti Mesmo assim O Senhor insiste Em querer me levantar Em querer me ajudar Pela graça Somos salvos Outro igual a ti Não há Que misericórdia é essa Que não dá pra compreender Como um Deus tão poderoso Pode tanto amar você Não dá Não dá, não dá Não tem como explicar Como aqueles que o matou Ele pôde perdoar Sumanamente falando Estamos Sumanamente falando Olho por olho Gente por tente Ser divino e carne humana Vem fazer diferente Pai, perdoa Eles não sabem O que fazem Meu Deus Que amor é esse? Quero chegar nessa fase Mas se o filho do homem Se libertar Vocês não terão de mente Para recomeçar E fazer tudo diferente Quero viver para ti Me entregar para ti Eu quero me esvaziar Faça morada em mim Me entregar para ti Eu quero me esvaziar Faça morada em mim É difícil compreender Logo eu cheio de pecado Escolhido por Jesus Que por nós foi crucificado Porque eu Logo eu No meio de tantos bilhões Escolhido por Jesus Rei dos reis dessas nações Mesmo com todos os pecados Jesus Cristo me encontrou Imundo, pervertido Pouco a pouco ele mudou Está mudando a minha vida Moldando o meu coração E aqueles que aceitarem Ele jamais abre mão Ele liberta das drogas Prostituição e até bebida Só ele é o caminho A verdade e a vida É preciso nos libertar Do mundo que tanto nos seduz Ser nova criatura E aceitar Jesus Quero viver para ti Me entregar para ti Eu quero me esvaziar Faça morada em mim Quero viver para ti Me entregar para ti Eu quero me esvaziar Brandon Med É Meu Deus do céu Já meteu um Gabriel pensador Ele gosta, ele gosta Canta o Mas quero um cachimbo e uma pedra O Chesco gosta O Chesco você vai comer o Por favor O esquerro, o cachimbo e uma pedra O menino acendeu Em lá se faz sua inocência A delinquência agora o dominou Amigo, eu não acreditei Ao te ver assim Você é só mais um dos muitos que morrem em vão Pensando em ser ladrão, com tiro no coração Volta, lembra da nossa infância Lembra de Deus O pacto sagrado que você e eu juramos Só amar nosso Deus, nosso Deus Mas o tempo não passa, menino Não pensa no amigo que cresceu e se esqueceu de ele O pacto foi quebrado, o filho foi quebrado, o irmão foi ligado, o irmão foi principal Eles já não pensam Seus amigos se afastam Ele não sorri Não no caminho triste Pelo amor de Deus Se falarmos de Deus que não deve ser esquecido A verdade motiva ou razão pelo qual estamos vivos Não virem nem as costas, não baixem a sua cabeça Agindo dessa forma, mostrará sua fraqueza O dominado, viciado, escravo das drogas Entrou de embalo, vacilou pensando que era moda Talvez um dia tenha sido hoje obsessão O maluco viaja naquela overdose Até estourar a veia do seu coração Procuro uma solução Eu quero é sobreviver Eu também quero queimar uma timba Cheirar uma coca Eu não consigo me conter Se lembra quando me dizia Cuida da sua vida E vê se deixa a minha Vida, vida é esse irmão É o Jesus que tá rindo Se liga nas ideias, aprenda ao menos Mano, tem muita coisa pra você fazer na sua vida, meu parceiro Tira esse óculos aí, vai Dois óculos Vamos lá Qual que é o seu? O mais novo Lógico O mais novo é o seu E agora é o seguinte Qual que é o seu planejamento aí Pra o futuro Eu não sei qual que é O Chesco O que você quer fazer a partir desses dias aí O que você tem aprontado Você só vai ficar trabalhando mesmo ali de puxador Vai fazer seus vídeos uma vez ou outra Você tá ligado que dá pra você ganhar moeda com isso, né, parceiro? Dá Não é fácil não, mas dá, né? Dá, né? Constância Constância O inconstante não alcançará nada do Senhor Tá na Bíblia, né, Barão? Isso, é, provérbios, né? É E aí tem o seguinte É provérbios? É Mas então, sou pré-tribulacionista Porque... Ixi, malandro Ih, mano Vamos lá O que o Chesco vai fazer? O que a gente pode esperar do Chesco já já? Desperta tu que dorme, menino Cheio de talento enterrando Aí Deus vai tirar, hein Deus vai recolher Ele tá pregando pra ele mesmo Esses talentos aí que você tem Deixa eu pregar pra mim mesmo Que eu vou responder depois pra mim mesmo Já dá pra editar, né, filho? É Vou pregar aqui pra mim mesmo Aham Pode? Pode Olha só Você Ele imita também o Bozo, caramba O Bozo por quê, pô? Você nem foi nas ruas no dia 7, pô Você não foi lá Pra poder Protestar que esses caras ficam roubando a população, pô Tá trabalhando Tá trabalhando? Aham Trabalhando? Então tá bom Digno é o trabalhador dos seus salários, tá ok? Ah, você conhece a palavra? Lógico Digno é o trabalhador João 8, 32 É, o não roubarás E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Você conhece aquela não roubarás? Não roubarás Para dar mal o seu próximo Não furtará também conheço, tá ok? Ok Só pra saber, só Só pra saber Deixa eu continuar minha pregação, pô Continua aí Messias Sou Messias, mas eu não faço milagres, ok? Meu Deus Eu acho que eu tenho problema às vezes, cara Não, não fala isso de você não Tenho sim, pô Eu sou casado Não, mas eu acho que ela tem mais, né, cara? Certamente Ó, tias, você, filhinho Vou falar uma coisa pra você Que é um sujeito incrédulo, oreudo Inconstante Comedor de angu, né, filhinho? Vai ficar puxando desbloqueador de canal Com o centro de zelo lá Até quando na rua lá, filhinho? Sai dessa vida, miserável Comerás o melhor dessa terra Não tá escrito lá Se fizer o que Deus manda Deus vai te dar Pra você comer o melhor dessa terra Não tô falando de mulher, não, viu? Eu sei que você tá pensando sem vergonha É Tá falando de comida Moradia É Tem que pregar o que vive, viu? É Eu vou falar Eu vou falar, eu tenho que falar Vou falar Eu não aguento pra ficar lá Tô sendo perseguido 24 horas aqui Eu tenho que falar também Bateu, levou, filhinho Aqui é a lei Olho por olho, dente por dente Mas que a graça te alcança E você desperte Desperte Para de falar palavrão, viu? Você tá com uma boca muito suja Não pode jorrar duas águas Da mesma fonte, não, viu? Você tem que acordar, despertar Ó, Tiago, você também, Tiago Delito Você, eu vou falar uma coisa Você é um cara abençoado, filhinho Você é um cara humilde, viu? Legal Deus tem abençoado você Grandemente, sua família Eu vejo o amor Só de olhar nos seus olhos assim O amor que você tem Pela sua esposa Pelos seus filhos Que Deus continue te guardando Te abençoando cada vez mais Eu tô ficando emocionado É Eu tô emocionado Deixa, deixa, deixa Deixa Deus me usar Pra falar com você Nada vai faltar na sua casa E toda seta do maligno Que vier contra você E contra a Cintia Não prevalecerá E vamos vigiar Ô, Tiago Desperta, viu? Dorminhou Gosta de dormir, né, filhinho? Reclama Eu não gravo o vídeo Porque minha esposa fica brigando Oxe Grava as dretas com ela aí Mas grava, filhinho Se veja o Valdemiro Pega o cajado Dá na cabeça dela É A mulher é richosa? É Leva ela pra igreja Se ela não for pra igreja Você é o sacerdote Você tem que pregar pra ela Ela tem que ver Deus em você, filhinho É Tô puxando a orelha mesmo É Que eu posso, né? Eu posso Ótimo Eu posso julgar Pode julgar E ser julgado ao mesmo tempo É Pode Posso, né? É E você, Breno? Ixi Sobrou pro Breno Breno, você é um rapaz alentoso Bonito Mas E não liga, não Se você já foi corno É Se Se você já foi corno, filhinho Escuta aí, ó Perdoa Porque tem que perdoar 70 vezes 7 É muito chifre pra pôr nessa cabeça aí ainda, viu? Mas você pode separar também quando levar, viu? Que só pode em casa de morte ou adultério, né? É É Mas Perdoa É passado Fala pro Breno gravar as músicas dele também, pastor Ô, Breno Se quiser gravar, viu? Se quiser gravar totalmente na faixa, lá na Cria Produtora, viu? Produção na faixa Gravação E divulgação É Né, Tiago? É na faixa só Paga a aluguação Na faixa de De um valor simbólico de 5 mil reais, né? É Pra ajudar na obra É Tem que ficar aberta Aquela igreja tem que ficar aberta É isso, filhinho Pra você que tava assistindo aí até agora Você não perdeu o seu tempo, não Pra você que tá na live do Tiago de Elite Você tá na live certa, sabe por quê? Que é uma live de Elite Não é qualquer live, não Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Certo? Oi? Essa é a minha Essa é mais pra mim É mais pra mim Coísta, né? Não sabe nem dividir, né, filhinho? Ô, você tem duas, pô É, Tiago, aqui É benção É benção Acabou, né, filhinho? Você gosta do meu trampo? Você tende a sua mão que eu vou entregar a benção apostólica Você gosta do meu trampo? Você tá ligado? Eu sou MC de rap, né? Gosto, gosto Agora sai do personagem Sai Não, não, pode ficar com essa camisa mesmo, de boa Não, não, mas eu sou o personagem da camisa Não, ele falou, usa o personagem Mano, eu não sei, mano Eu quero muito que vocês desfrutem aquilo que Chesco tem como entretenimento, tá ligado? Saudável Engraçado mesmo, tá ligado? Aí, o cara trocou de personagem, ok Legal Só vê Vai, pra encerrar Não, eu curto seu trampo, mano Eu curto Principalmente Eis-me aqui Moro na favela, vivo por ela Sorriso me revela uma donzela Jamais eu vou te ferir O sorriso da alma Sorriso do quê? O sorriso que eu trago O sorriso que eu trago vem da alma, sim Você sabia que esse refrão, quem fez, foi a Chile em Casa Verde? Eu pensei que fosse o Rodrigão da família Freitas Hã? Ah, o Rodrigo O Rodrigo MC de rap é fogo, hein, mano? Oxi Ah, apesar que ele é igualzinho o Cid, né? Não, ele é igualzinho o Caio Fábio O Caio Fábio, velho, né? Porque ele é mais novo, pô Ele é mais novo, é o Caio Fábio quando era novo O Rodrigo tá conservado, pô Tá conservado Célia Pastora Célia tá Tá conservado, né? Tá bem Você, suas músicas é muito linda, querido Suas músicas é maravilhosa Eu vou levar você Pra cantar na Renascer, querido Para com isso Olha que bebo Não, mas eu curto seu trampo Acho da hora Presuntão Não tá presente hoje Mas tá presente no meu coração Na nossa live Ele não recebeu hoje Ele o quê? Ele não recebeu É que eu costumo sempre dar duas bolachas de sal Aí eu já falei que não tinha Ele falou, ah, então não vou não O Brando O Brando veio almoçado já de casa Já veio Relaxado Eu já vim comido já Almocei Congreguei, peraí Não Vai com essa camisa Gente, eu acho o Thiago O trabalho dele maravilhoso, gente Sério, no papo reto É nóis quebrada Eu já fui no show dele Aí eles ficam lá todo pá O presuntão Todo Os pulos do presunto, gente Só falta botar um pão no meio Assim, ó Mandar bala Manda um salve pra Bianca Bianca é minha prima Bianca era Dedê Aí Dedê virou Bianca Manda um salve pra Bianca aí Tudo a ver Bianca com Dedê, né, gente? Vocês devem ter se conhecido aí na rua Em alguma festa Manda um salve pra Bianca aí Salve pra Bianca Beijo, meu amor Mas quem é essa Bianca? É a Bianca Guimarães Bianca Guimarães Filha do Ulisses Guimarães? Quase Quase, né? Um beijo, meu amor O Thiago tem um trabalho maravilhoso Legal, cara Isso assim, sabe? Eu vi a pregação dele Até gravei, botei no meu canal, né, gente? Pus no seu canal? Eu pus no meu canal, você não lembra? É verdade, é verdade Botei lá no meu canal Adorei a pregação Fui em umas três ministrações Gente, adorei De verdade Adorei, adorei Porque adoração é pra Deus A gente tá lá curtindo o som e adorando É verdade Maravilhoso Faz sentido Entendeu? Então, é isso, gente Elevar a palavra através da música Através do humor E através da palavra também, né, gente? Ó, conheça a Tiesco da Rima Como é que você tá no Instagram, meu parceiro? Tiesco Menezes T-C-H-E-S-C-O Menezes Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui É melhor, né, velho? O link só pra você clicar E ir lá direto no Instagram dele Segue esse mano Incentive ele a fazer o que ele faz, tá ligado? Ele é muito talentoso Eu acredito no trabalho dele O mesmo eu vou pedir pra que você faça com o meu parceiro O Brendon Mendes Ele é músico Compositor Arranjador Enfim O bichão é terrível Faz tudo ao mesmo tempo É bom pra caramba também Então se você for fazer uma festa E precisa ali de uma música ao vivo Que é compartilhar Um momento de alegria com seus amigos e tal Você já tocou em aniversário que eu tava, né? É, e o bagulho foi da hora pra caramba Eu vou cantar mais uma Você toca uma pra mim? Vai Ó, eu fiz um funk Eu fiz um funk cristão Não pode falar, velho Funk gospel Eu fiz um funk cristão, velho Tá ligado? Só que assim Eu não divulguei Porque na minha voz ficou horrível Igual eu falei pra você Melodia na minha voz Não rola Mas aí nós podemos trocar uma ideia com o Pet Depois, né, parça? Do funk E a letra é assim, ó É funk, né? Guns N' Roses não, mano É Nirvana não É Red Hot Leap Na verdade é assim É, alguma coisa aí Manda aí, peraí o funk, vai É assim, ó Não, mas chama Vai Não, tem que saber o ritmo Vai Vai, Senhor Eu vim aqui Para pedir perdão Fortalece minha fé Se não perco a salvação Não consigo entender Como pode me amar Se sou um pobre pecador E sempre sujeito a errar O bem que eu quero eu não faço O mal que eu não quero eu faço Fortalece minha fé Porque na terra não tá fácil Mas toda vez que eu peco Sempre me entristeço Sua graça me basta Mas eu sei que eu não mereço Só em sua graça é Favor e merecido Vamos viver por fé A fé em Jesus Cristo Caindo, levantando Sempre perseverando Ele enviou o Consolador Que é o Espírito Santo Nosso Jesus Liberta dos pecados Dia após dia Tô sendo renovado Aceite a Ele Se tu tiver cansado E sobrecarregado E tu serás aliviado Nosso Jesus Liberta dos pecados Dia após dia Tô sendo renovado Aceite a Ele Se tu tiver cansado E sobrecarregado E tu serás aliviado É desse jeito que é Eu mando na improvisação Se liga nas ideias Com meu mano Tiagão Meu mano Breno tá presente Olha aí eu vou ter que falar Quase que eu errei o nome Né Breno? Vamos consertar Qual que é o nome Do mano ali Que tá na câmera Da contenção Marcelo Marcelo Marcelinho Marcelo ou Marcelão Deus abençoe a sua vida Sua família Sua jornada Mandando no improviso Nós não pode dar mancada Tô junto com o Tiago De elite Não caço o assunto Um salve para o Plínio E pro mano Presunto Você tá ligado É nós que eu mando Na improvisação Fechamento puro É nós na pureza No blindão Tamo junto E sem falar Pratisco da rima E eu também vou mandar Na autoestima E o Breno Parou esse beat Mas a gente rima E é o seguinte Vamos mandando assim Você rima pra ele E você rima pra mim Rimou pro Marcelo Salve pro Rodrigo Freitas As besteiras Não pode falar Aqui ou lá Ou em qualquer lugar Com certeza A gente vai representar Esse bagulho De eu falar Que faço o improviso É mó brecha É mó milho Mas aí A gente tenta E vai na humildade Lançando com certeza Rap pra toda cidade Ei Tiesco Você tá ligado Eu acredito No que você faz E sei que você Pode muito mais Ae Correr atrás É um bagulho antigo Agora é andar Do lado Do seu propósito Amigo Quero agradecer Você estar aqui Foi mó barato Até me fez sorrir Estava até no dia mal Bagulho mil graus Mas a gente leva sim Com certeza É rap nacional Eu tô felizão Eu tô com meus irmãos E com certeza Eu mando a improvisação Só pra acabar Esse episódio Humildade Espero você de novo É lógico Vai ser mil graus Com seus personagens Eu sei que vai ser da hora Vai ser mó viagem E que o Breno Possa acompanhar É melhor acabar Senão não para de rimar Humildemente mesmo Ou sem plateia Sem palavra Se inscreve Se liga nas ideias Você é louco Salve Doriva Vou aí comer um lanche Qualquer hora Que eu esqueci de você Não lembrei agora Mas eu não esqueci não Mas eu lembrei agora Sem palavra coletivo Dilmou Primos Se liga nas ideias Produtora Cria JL Clean Muito obrigado Pelo companheirismo De todos vocês Pela ajuda Por manter essa parada Acontecendo Certo? Amo vocês Até menos Ou até mais Cê é louca Mano Esses caras é da hora Esses caras é da hora Foi da hora Conhecer essa rapaziada É nóis família Acabou? Seja chefe Se liga nas ideias